E aí rapaziada, beleza? E aí rapaziada, beleza? Eu sou Ina Fiorini e esse aqui é mais um vídeo do canal. Mano, esse vídeo é muito importante pra mim. E acredito pra vocês que estão assistindo ele do outro lado, também é muito importante esse vídeo. Porque esse quarto aqui é o quarto dos meus sonhos. Eu demorei ele mais de 25 anos pra poder construir ele. Pra poder ter o quarto dos meus sonhos, assim. Tipo, mano, esse é o quarto dos meus sonhos. E eu tô dentro dele hoje. E vocês assistiram ontem, hoje de manhã, o vídeo do quarto novo. Mano, eu tô muito mais, muito feliz com essa nova conquista. E rapaziada, olha esse quarto, como que ele ficou bonito, mano. Ele tem quadro do Simpsons, ele tem um quadro do Rick e Morty. Eu não assisto aquela série, mas eu achei bonito o quadro. Acabei comprando e eu paguei baratinho no quadro também. Coloquei um ar-condicionado, coloquei esses nichos aqui, muito bonito. Tem minhas placas do YouTube, tem alguma decoraçãozinha aqui. Tem esse ventilador que eu ainda vou tirar, mas aqui é o de menos. Mano, tem meu PCzão, que é a pichal informática, mano. Liberou pra gente há um tempinho atrás, quem é antigo no canal sabe. E uma das coisas mais bonitas que eu tenho aqui no meu quarto é essa iluminação. Primeiro, que é essa árvore do caçador que eu fiz, na verdade foi ideia do meu primo lá da Santorini Planejado. Mano, ela é um quadro aqui, ela tem profundidade. E ela tem essa árvore que a gente consegue mudar a cor dela na hora que a gente quiser. Vou mudar a cor pra verde, dá pra mudar a cor da maneira que eu quiser. Eu gosto desse roxo. E mano, tem essa outra luz aqui, que é a Nanolif, uma luz que eu consigo trocar pelo celular a cor dela. Mano, é muito, mas muito bonita mesmo. Eu consigo mudar ela daqui, colocar em outro lugar. Ela faz curva. E eu posso trocar ela simplesmente falando isso, ó. E aí, Siri? Hã? Eu quero a luz vermelha. Vá em frente. Ah, tá. Eu quero a luz vermelha. Ok, vermelho será. Pronto, molecada, ó. E aí, Siri? Sim? Eu quero a luz verde. Ok. Nossa, meu amigo. Eu quero a luz no tema Nemo. Olha isso, mano. Ok. Olha isso, mano. É uma coisa de louco esse quarto aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Meus amigos estavam lá, eles estão lá embaixo, aqui embaixo, jogando a sinuquinha. A gente acabou de voltar de um rolê de bike. E aí, mano, eu tô muito, mas muito feliz com o meu quarto, dos meus sonhos. Eu vou tirar esse... Nossa. Olha que luz. Meu, ó. Não, não, não. Eu não canso de olhar pra isso. É muito bonito, mano. Mas agora eu vou entrar no aplicativo da luz aqui. Vou colocar esse tema aqui, que é o tema mais bonito que eu acho. Um dos temas que eu acho que, mano, tira... Se eu roubar a cena, tá? Tem esse tema floresta também, mano, que fica verde, tudo verde. Muito bem iluminado. Mas eu vou deixar no tema Moonlight aqui, ó. Que é o tema pra mim dormir, mano. Eu gosto de dormir com essa luz aqui. Então é o seguinte, vamos lá. 3, 2, 1. Vamos chamar meus amigos pra chegar aqui. Vou chamar todo mundo. Todo mundo que estiver aqui em casa. Pra ver essa beleza de... Nossa, meu, eu não... Só esse ventilador aqui que eu vou tirar ele. Porque agora eu coloquei o condicionado, não faz sentido ter um ventilador aqui. Mas de resto, mano, tá muito bonito. Eu ia envelopar esse guarda-roupa de um verde. Mas eu acabei que nem envelopando direito. Eu acabei que nem prossegui com essa ideia. Porque ele ficou muito bonito assim. Ele é branco, ele acaba refletindo a luz. E o quarto fica mais claro ainda. Se fosse tudo preto, não ia dar essa luminosidade tão bonita, hein, mano? Olha isso. E olha essa vista. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas olha essa vista, mano, lá da cidade. Dá pra ver a cidade lá de longe. Aqui a janela tá aberta. Mas, ó, dá pra ver a cidade lá. E na cidade dá pra ver as luzes. Mano, é muito louco. Muito bonito mesmo. Então, vamos parar de enrolação. Vou chamar todo mundo pra ver meu quarto. Que eu tô ansioso porque eles vejam isso daqui, mano. Isso daqui ninguém viu ainda. Ah, e uma coisa. Antes de chamar eles, eu quero mostrar uma surpresa. Que eu vou fazer pro Renato. Eu até não vou deixar ninguém abrir essa banheira aqui. Porque tem uma coisa lá que eu vou dar de presente pra ele. Que é aquilo ali, mano. Olha isso. Que bonito. Então eu vou deixar ali certinho. Vou deixar paradinho essa árvore aí vai ser um presente meu pro Renato. Mas eu não quero que ele veja. Vamos lá, rapidão. Vem, vem, Altir. Vem cá todo mundo. Vem aqui, vem aqui, Corona. Vem aqui, enfim. Vem, vem. Cadê o Gui? Tá lá na porta. Chama ele lá, então. Ai, bom. Tá lá dentro da sua porta, né? Tá nada. Falei pra ele que tá proibido entrar lá. Pô, aquele barulho lá de urbano que você comprou, hein? Pra luz? Comprar, hein, claro. Você só viu no vídeo, né? Ó, cheguei. Calma aí. Ô, Gui. Deixa eu acender aqui, ó. Ô, Gui. Gui? Tá fazendo live? Vem que vem o meu quarto. Tá vendo? Já entrou aí, já. Sai daí, sai daí. Já entrou aí. Desculpa, tá? Deixa eu chegar assim. Ó, achei que já vou acender a luz, já. Vou ficar a cabeça apagada. Não, 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 ó. Calma que o Gui tá vindo, né? Gui tá vindo. Não, não, não. Tem muita gente pra ver. Tem. Cheguei, cheguei. Ó. Nossa. Então, 3, 2, 1. Nossa. Nervoso, meu Deus. Deixa eu ver logo essa porra. No, lá. Desgrava. Vai, vai, vai. Eita, pega. Uhau. Ó, porra. Sim, trocar a luz pra pertinho. Não. Não trocou, não? Passa outro ali. Ah. Que briga, velho. É o tal do Pimpins aí, mano. Não, não, no céu. Tem um hitona aqui dentro. Vai lá. Eee. Pimpins de céu. Eee. Caralho, tem dó. Ah, é lá. Tá merda, velho. Nossa, que legal aí, mano. Mas cadê a luz que tem aí dentro? Que queimou a luz, hein, Rê. Eu não sei como faz. Ah, é Rê. É porque a árvore tem que estar no lugar dela. Calma aí, deixa a luz, deixa a luz, ó. Calma aí. Deixa a luz aqui, ó. Vai, deixa eu falar com ela. Não, deixa a luz que vai falar com você. Deixa eu falar pra vagabundo. Ó. Deixa eu colocar aqui. Luz mesmo. Eee, tá acendendo e apagando a luz. Ó, Renato estragou, ó. Eita, peguei que luz te faz de mão. Fiquei pra iluminar toda a casa. O que vocês acharam, mano, no quarto? E o Renato estragou a luz, pagou tudo, olha. Ah, Renato. Pelo amor de Deus, mano. Calma a boca ou a luz? Ah, tá. Renato. Ah, você tá controlando aqui. Não, você tá controlando, né, viado? Você que desligou a luz aqui? Pony. Nossa, o quarto ficou muito bonito. Nossa, ó, no celular você tá controlando, mano. Tanto da hora, né? Não, e esse negócio que você fez aqui é muito bom. O que você achou, hein? 15 mil em painel e é louco. Tá louco, tá louco? É, Renato. Olha, ficou um dos esportes mais bonitos da casa. E eu pra competição, mano? Vai competição. Vai bater forte, velho. Vai bater tão forte que vai bater o meu. Sério? Coloca um verginho. Ah, mas isso aqui, viado. Isso aqui, mano, em um quarto tem, mano. Isso aqui vocês não tinham visto ainda. Viado, isso aqui é... Ô, Thiago. O quê? Coloca, coloca na... Aqui, ó. Ah, é! Verde, eu gosto de blue. Ó, que louco. Nossa, né, mano? Rê, o que você achou, mano? Dessa parte aqui, ó. Olha isso, mano. É legal, né? Nossa. E se eu te der um desse? Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não queria, mano. Nossa, achei muito bonito isso aqui. Foi dado do meu frio, mano. Mentor, nenhum quarto tem isso. Nenhum quarto tem, mano. Tipo, os autos... Usa, tipo, o BM da B30, os universos. Os quartos tem, mas isso aqui... Ah, isso aqui é limitado. É só o seu. Ó, vou lá, vou lá, vou lá, ó. Não, não, é verdade? Você vai dar... É, né? Só o seu tem. É, né? Tô top, mano. Nossa, cara, correu essa cor, viado. Não, essa é daquela do Nemo, né? É. Você vai dar um desse pro Renato? Não sei. Eu quero um desse. Se ele merecer? Eu quero um desse. Ai! Não, 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 não. Nossa, vai quebrar o arco, já. Isso aqui é molinho, mano. Se mexer, quebra. Não, 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 não. Não, não, não. Não, sai daí. Não, esse aqui, ó. Renato, arrangou com a mão, esse aqui, ó. Ô, já que eu fiz um negócio inspirado no nosso, o Thiago, eu sou da Luís, né? Ai, 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 ai. É, 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 é. É o DJ da Luís, Thiago. Nossa, olha só essa cor aqui, mano. Mano. Isso aqui quando eu... Você tá pensando em quebrar já. O luzinho do cara, cara. Quebrei, quebrei o galho da arma, mano. Renato, escolhe o taco aí pra gente. E aquela lista ali, Renato. Tá pronto, tá pronto. É isso aqui. Pronto, é isso aqui. É isso aqui. Ó, eu ia, eu ia pedir pro Coronar, pro Corona aqui, ó. Pra fazer. Envelopar essa parte do meu guarda-roupa. Só que acabou, mano, que ficou tão clean o quarto, achei que... Ah, tá papo, eu aprendi com você, ó. Ficou tão clean, mano, tão branco, assim, as coisas, tudo, tudo... Thiago, para com isso! Tudo se combinando. Ele tá de tamanho, né, mano? E se eu envelopar aqui de um verde, uma coisa, tipo, não vai dar essa claridade de tá dando ele, tá vendo? Vai dar uma briga boa de quarto, vai ficar sabendo que tem um cara que tá fazendo quarto também. Para aí. Para aí. Tá bom, dá pra não conversar agora, né? Thiago, o que você achou? Eu achei que ficou muito sensacional. E, assim, essa briga vai ser foda, hein, mano, de quarto, hein? Vai ser difícil. É um quarto mais louco que o muito, mano. Mano, e o melhor que vai ser arquiteto, pra falar. E essa coisa aqui... Arquiteto, não é nóis. Ah, não, essa aqui eu vou tirar. Nervoso? Por quê? O arquiteto, o arquiteto faz um planejamento dentro da casa. Mas é comprado, esses arquitetos? Não, não é comprado, não. Ah, é esse que é nervoso? Assim, o final é o dia deles, né? Eu acho que tem que ser opinião dos nossos famas. Não, também, vai ter. Não é só isso, mano. Mas pra quê? Então, vamos fazer, então, nossos fãs, então. Só os fãs, valendo. Mas não entendi, não entendi. Aumenta aí, Boca. Aumentei agora. Galera, vota em mim fazendo um favor, mano. Já pedindo perdão, já, mano. Não, mano, eu acho que tem que ser o do arquiteto também. O arquiteto tem que falar assim, ó. Ah, entendi. Não, mas do fã, mano. Tem que ser do fã. Ah, ser relou aí do fã também. Oh, boca. Ser relou, ele quebrou. Aqui, deixa aqui na floresta, mano, floresta, floresta. Aí, ó. Deixa na floresta. Floresta é tropicada. Olha, que louco, mano. Eu só acho... Sai daí, Boca. Que quer, Renato? Ah, é campeão, é eu aqui, ó. Ok, campeão, sim. Olha o meu famoso adoro do dia de hoje. Porque é a mesma coisa aqui, ó. Quer ver? Aqui. É mesmo, calma, que não tá pegando aqui, ó. Diminui. O que é isso aí? Nossa, é do bagulho seu, eu já sabia que era. Eu sou seu fã, né, ó. Igual assim. Verdade, mano. É a minha tela de celular. É esse quadro que eu achei da hora, hein. Do Rick e Morty? Eu não assisto, mano, acredita? Não, 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 não. Feche, 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 feche. Por favor. Isso daí vai fechar. NOOOOOO! Eu vi também, eu vi o bagulho dele. Mas de cara, de cara, de cara. Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Ô, Renato, você tá comigo? Não, eu quero falar uma coisa. Eu já vi, mas eu vou falar uma coisa. O Renato não... O banheiro conta como quarto também. E o banheiro dele não tem nada. O nosso tem LED, moleque. Você é Bull, você foi falar isso aí. Agora ele vai comprar outro desse aqui. E você vai perder. Eu duvido que ele comprou. Pô, ele vendeu o Bull desse mês pra comprar essa coisa aqui. Eu vi, eu vi também, eu vi. O que vocês viram? Eu vi, bro. Ele vai fazer um projeto novo pro quarto. É isso, é isso. O que você chegou a ver? Você viu? Aí o banheiro me alamei. Mas quando ele abriu, foi lá. Não, não, deixa, deixa, deixa. Vamos ver, vamos ver. Opa, opa, parou. O banheiro já tá ali, viu? É, é verdade. O banheiro já tá ali. Eu vi? Ele viu, ele viu, ele viu. Aqui tá mentindo, aqui não viu, não. Aqui não viu. Nossa, cara, tá certinho. Então eu vou falar o que que é? Não, é igual? Eu não vi, eu vou falar o que que é? O que é, então? Vou falar? Fala. Mas você não vai cortar nada, né, gente? Então eu não vou falar. Então o que é, então? Não, não, não. Se quiser dar real pra eu não contar, viu? Olha o corona. Olha aí, viu? Olha aí, viu? Só o melhor que viu, porque tava de verdade. Eu vi, pai, olha, daqui ali. Deixa ele, olha, por favor. Olha, olha aqui, metendo louco. Quer dizer que eu falo o que que é? Ele vai contar no meu vídeo, vira lá. Isso, não, não, eu vou contratar vocês, isso. Nossa, viagem. Eu vi, viagem. Ele tá comprando, cara. Esse que tem que ganhar sou eu, isso. Não, não, eu vou pagar bem. Rezendim troféu. Entendeu? Isso, vai ser seis quartos, mas o que vai ganhar o meu. E que é troféu? Isso, não importa a sua autenticidade, o seu caráter. Eu pago. Mil? Tá bom. Tá, tá confirmado, eles vão me enviar. Alô? Você me falou com o Renato agora? Não, eu queria aumentar o valor. Mil e quinhentos. Eu pago dois. Nossa, nossa. Eu te dou minhas luzes. Pera aí, pera aí. É bem vindo de perda ainda. Não, mas... Você tá pagando os caras. Não, eu tô vindo de perda não, Léo. É, ligo, mano. Vamos parar de pagar ainda. Não tem dinheiro. Eu já gastei tudo, não vale. Mostrando esse vídeo, eu quero tirar uma foto do lado dessa arpa. E eu também. Não, você não vale, cara. E você acredita que foi ideia do meu primo fazer isso, mano? Sério? Tem que tirar uma foto do meu primo. Ah, tem que tirar uma foto do meu primo. Você não pode tirar uma foto do meu primo. Tem que ser o Renato, porque o Renato fez a tatuagem e depois você fez no pescoço, no mesmo lugar. É, você copiou o meu. Você copiou, meu. É, você copiou. Você vai mandar um porco ao celular. Que coisa feia, um copiando do outro. Vai cair lá dentro, pô. Não, mas olha... Agora que eu fiz isso aqui, então, agora? Nossa, já fez umas vezes. Nossa, eu vou pensar alguma coisa legal. Não, mas já que eu vi o árvore aqui, tem gente aí que não fez, né? É, tem gente aí. Tatuagem? É, do caçador. Nem gosto de tatuagem, mano. Eu não gosto, não gosta, não. Ah, o Léo também. O Léo também não fez. Dois, o caçador direito. Tem gente aqui antiga. É, vamos lavar a roupa aqui, lavar a roupa. Chega do caçador antigo. O cara veste o peito. É líder até hoje. É líder? É líder? Você quer que eu arranca aqui? Não. Nossa, você viu? Você viu que não tem valor, gente? Não tem, não. Eu vi no... Olha, é pescoço. Quem faz isso, irmão? Eu. Mas tem gente que não tem, mano. Se o Léo não fizer na testa, não vai valer nada. Você pode mim? Eu nem tenho doido. Eu tenho medo de agulha, cara. Não é de... Mas é, vocês não vão fazer, não? É, eu me assustinho. Não, mano. Ah, vocês não falam que vai nada? Não falam que vai nada? Eu pensei que fosse na sola do pé. É tornozeiro. Não, olha, tá bom. Olha você aí. O que eu faço? Dá bem aí, vai. Olha o que eu acho que eu faço. Essa, viagem. Olha o que eu faço. A Luizinha, você me deu esse bagulho aqui, mano. Não, ela fala de verdade. Olha o que eu faço. Nossa, você me deu outra treta já, viado. O quarto já até esqueceu. Ô, Léo, promete pra ele que você vai te fazer uma tatuagem. Eu vou, ele já teve que eu não daria a tatuagem. Mas eu vou fazer. O que é que eu faço igual a lado? Eu vou fazer, mano? Se eu me der uma, eu me der uma, eu me der uma. Uma no meu órgão genital. Se eu for fazer uma no meu órgão genital, eu decidi isso também, mano. Mentira. Ah, dá fruta, hein? Olha, eu vou fazer melhor ainda, Léo. Na testa. Não, de ideia mesmo. O que foi? Olha lá, ó. Um lugar que eu gosto de fazer. Calma, calma, calma aí. Promessa? Promessa. Promessa aqui, ó. Você vai querer fazer, mas você vai ter que assumir a responsabilidade. Eu queria uma tatuagem fazer aqui, só que eu ia fazer do Harry Potter. Tipo, você sabe o que significa pra mim? Do Harry Potter! Olha aqui, eu prometo aqui. Eu deixo você fazer a tatuagem dos caçadores de lenda em mim. Aqui. Você. Não, 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 não. Você. Não. E vai tatuado aí? Você vai tatuar eu. Você levou um tatuagem de reina que eu fiz na loja do Harry Potter. Não, não, não. Não, 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 deixa. Eu fiz ar e eu passei ao coqueiro. Você quer fazer uma tatuagem de caçadores de lenda em mim aqui? Eu falo, eu, eu. Você. É, eu falo. Demorou aí, então. Ó. Briga, 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 briga. Ah, é, se f***. Ó, esse mostrando o quarto dos meus amigos, mano, rendeu, viu? Rendeu, viu? O negócio deu até lavar a roupa suja. Desde que falasse que meu quarto tá meio pá, é mentira, só vai dar, meu quarto tá da hora, mano. Todo mundo gostou, gostou? Foi da hora. Vamos finalizar esse vídeo, gostou, hein? Adorei, mano. Tô forte aqui na... Tô forte aqui. Nervoso, cara. Valeu, Corona. Gostou, Julinho? Nervoso, pô. Gente. Mas é isso, eu deixei assistir por aqui. Teve promessa, teve tudo aqui, mano, mas o quarto tá muito bonito aí. Valeu, falou aí. Valeu, molecada. Tô da hora, hein, mano? Mano, mais de 25 anos pra poder montar esse quarto dos sonhos aí. Quantos? Tem mais de 25 anos. Vinte e pouco. Vinte e pouco, mas... Não pode contar assim, porque quando você era novinho, você não pensava nisso? Não pensava? Vou colocar aqui três anos. Tá bom, tá bom. Fechou? É, vai. Tá bom, então. É, é. Valeu e até o próximo vídeo. Fui.